Fez a cabocla chorar Uma despedida é triste, ai, ai, ai Dois corações se apartar Um vai chorando a saudade, ai, ai, ai Quem fica chorando está Bate, bate coração, ai, ai, ai Vai batendo bevada, ai, 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 ai Fez a cabocla chorar Uma despedida é triste, ai, ai, ai Cabocla minha, cabocla, ai, 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 ai Devemos ser conformados Nosso destino é marcado, ai, ai, ai A sorte é Deus quem dá Bate, bate coração, ai, ai, ai Vai batendo bevada, ai, 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 ai Fez a cabocla chorar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Meu amor mandou uma carta, ai, ai, ai Contando como é que está Essa malvada saudade, ai, 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 ai Ainda vai me matar Solução do respondi, ai, 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 ai Não sei se eu posso voltar Ai, 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 ai Tchau, 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 tchau Minha viola caipira, ai, 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 nunca mais pude tocar Não cantei mais serenata, ai, 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 pra ela poder escutar O meu rancho ficou triste, ai, 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 morreu o meu sabiá Ai, 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 fez acabou pra chorar E aí